Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. Os estudantes devem ficar atentos. O Fundo de Financiamento Estudantil abre o processo no dia 21 do mês que vem. Para o programa Universidade para Todos, as inscrições vão de 14 a 17 de julho. Os editais foram publicados hoje no Diário Oficial da União. E as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada começam em 7 de julho com uma novidade. Será permitida a inscrição em cursos à distância. E o Ministério da Educação prorrogou até o fim do ano aulas online em instituições públicas de ensino superior. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida. A portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, autorizou as aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada por causa das medidas de isolamento provocadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo é evitar que os alunos percam o ano letivo. As instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais e para decidir como as atividades serão realizadas. A portaria ainda flexibilizou as práticas em laboratórios, que também poderão ser feitas à distância no mesmo período. A única exceção é para os cursos da área de saúde. Maurício de Almeida, para o governo agora. O Banco Central reduziu a taxa de juros para o menor patamar da história, 2,25%. A repórter Luciana Colares de Holanda explica pra gente. Na decisão, o Comitê de Política Monetária do Banco Central apontou tanto motivos externos quanto internos. Todos estão ligados à desaceleração da economia mundial e brasileira por conta dos impactos da pandemia de Covid-19 na produção e no consumo. Em termos técnicos, a Selic é uma taxa de referência para os juros cobrados pelo mercado. Se o consumo está alto e pode impactar a meta de inflação do governo para o ano, os juros sobem para frear esse consumo. Já se a inflação está controlada, os juros caem, o que pode incentivar o consumo e dinamizar a produção econômica. Em termos práticos, a Selic serve como parâmetro dos juros cobrados pelos bancos em empréstimos e financiamentos. Isso serve para governos, empresas e pessoas físicas, como, por exemplo, quando se compra um carro ou uma casa. E com juros mais baixos, esses empréstimos ficam mais baratos. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto